Já voltamos aqui com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente, o programa que é exibido aqui pelo canal 19.1 na TV Alternativa, Rede Gazeta, ou também se você preferir pode assistir ele na internet. Olha, você pode fazer parte aqui com a gente. É muito fácil participar. Basta enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí da sua rua, da sua comunidade ou de algum ponto da sua cidade. 982-37-8028. Participe. Você também pode pedir um alô, mandar um alô para alguém que estiver acompanhando o nosso programa, pode fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar. Tudo por meio do nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. O 982-37-8028. Eu aproveito aqui para mandar um alô muito especial para o Pedro, né? Mais conhecido como Pedro da Vaca, assistindo a gente em Paço do Lumiar. Ele fez um vídeo com uma reclamação e a gente vai ver agora. Amigo Wagner, bom dia, rapaz. Aqui é nosso coleto aqui do Pro Verde, aqui, rapaz, que está jogando as traças aqui, que o pessoal que joga, os casados jogam, dominou, os coroas e os novos também, joga tudo, dominou aqui quase todo dia. Todo dia joga. Esse coleto está abandonado, está jogado, o telhado está todo. A gente aproveita para cobrar aqui da Prefeitura uma promessa da Prefeita de que iria revitalizar o espaço e, principalmente, esse coreto, né? Onde várias pessoas vão para fazer esses jogos, para aproveitar o tempo com os amigos ali. Então, Prefeitura de Paço do Lumiar, vamos lá para resolver essa situação. Olha, o Maranhão e o Tocantins agora estão ligados por um novo corredor ferroviário do Arco Norte. A ideia é aproveitar integralmente a viagem, trazendo grãos e levando fertilizantes. Ontem, uma solenidade que teve a presença do ministro dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, comemorou o marco das primeiras 100 mil toneladas de fertilizantes transportadas no novo corredor. Acompanhado do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, o governador Carlos Brandão participou nesta quarta-feira da cerimônia em comemoração ao marco das primeiras 100 mil toneladas transportadas no novo corredor ferroviário do Arco Norte, no Porto do Itaqui. O projeto tem investimento de cerca de 400 milhões de reais e capacidade operacional inicial de 1,5 milhão de toneladas ao ano. É um dos poucos portos do Brasil que tem três ferrovias que chegam ao Porto e tem um dos maiores calados do Brasil, talvez um dos maiores calados do mundo. Isso favorece a chegada de grandes navios. O que nós estamos fazendo hoje aqui é a inauguração de um terminal de fertilizantes que vai jogar o fertilizante que vem do exterior direto nos vagões e vai chegar o Tocantins ao município de Palmeirante. E lá tem um terminal para que esses fertilizantes cheguem e estão distribuindo para as fazendas na região do centro-oeste. Com isso, chega o fertilizante e volta com o grande. Os testes operacionais foram realizados ainda no final de 2022 e em 2023 mais de 100 mil toneladas de insumos para fertilizantes já foram transportadas pelo corredor, projetado para atender produtores situados em uma área que abrange os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Piauí, além do Tocantins, Maranhão e do Distrito Federal. A ferrovia é uma ferrovia de integração. Integramos o sudeste brasileiro com o norte e nordeste. E o Tocantins é prestigiado pela sua localização estratégica no centro do Brasil, sendo cortado de norte a sul por essa ferrovia. Vamos melhorar o escoamento, baratear, tanto para o produtor, como para esse fertilizante de maneira mais barata. A integração de você poder trazer grão e levar fertilizante é a modalidade que o mundo todo usa. E aqui vai ser a primeira oportunidade que vai montar no Brasil de fazer isso completo. O próximo passo aqui agora é fazer as peiras para que a própria locomotiva nem precise parar, ela vai pegar e levar de uma vez só. Isso vai facilitar, baratear o custo e ao mesmo tempo aumentar a produção do Brasil. É, o Maranhão em cenário nacional. O Maranhão cooperando para o desenvolvimento do nosso querido país, do nosso Brasil, que dê certo e que possa significar um ponto positivo, já é um ponto positivo aqui para o nosso Estado. E o governador Carlos Brandão deu posse a Helena do Ailibe como secretária extraordinária de políticas para as comunidades. A solenidade foi realizada ontem no Palácio dos Leões e contou com a presença do secretariado estadual, além de familiares e amigos da nova secretária. A Secretaria Extraordinária de Políticas para as Comunidades foi criada este ano pelo governador a partir de uma medida provisória encaminhada à Assembleia Legislativa do Maranhão. A pasta tem como missão articular a execução de projetos em parceria com organizações não governamentais, instituições filantrópicas, associações e pessoas físicas para o desenvolvimento de atividades em favor da sociedade e sem visar lucro. Após a solenidade no Palácio dos Leões, foi realizada uma missa em ação de graças pela posse da secretária no Parque João Paulo II, no Aterro do Bacanga. A missa foi presidida pelo arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana. A Helena do Aribe falou sobre o novo desafio. Um desafio muito grande assumir a Secretaria Extraordinária de Políticas para as Comunidades. A minha experiência de vida pública e política me fez entender que a gente precisa cada vez mais estar próximo das comunidades para que a gente possa diminuir as desigualdades. E nós estamos aqui com essa enorme responsabilidade dada pelo governador Carlos Brandão em agora aproximar cada vez mais o governo das nossas comunidades para nós bem entendermos os seus problemas e procuramos encontrar soluções. O governo precisava dessa secretaria para aproximar as comunidades para que a gente pudesse levar as políticas públicas a essas comunidades carentes, aquelas que estão muito distantes. E a Igreja Católica tem essa capilaridade, ela tem essa facilidade. Conversando com Dom Gilberto Pastana, com o bispo, com o diácono, eu cheguei à conclusão que o nosso governo, para ficar mais humanizado, ele precisava de uma representante da Igreja Católica. Estamos criando uma secretaria do povo de Deus, do povo católico, que vai ouvir os católicos, em especial, aquelas entidades mais carentes, para que a gente possa chegar lá. Escolhemos Helena porque é uma pessoa que frequenta a Igreja, uma pessoa de fé, uma pessoa de orações. É uma pessoa que tem no coração, por exemplo, a vontade de ajudar as pessoas. Então, isso faz parte do nosso governo. O nosso governo precisava de uma secretaria que pudesse levar essas políticas ao povo católico. Portanto, estou muito feliz, porque eu vejo na Helena, agora com essa criação dessa secretaria, que ela vai aproximar as políticas públicas desse povo que tanto precisa. Portanto, um dia de muita alegria para mim e para o povo católico. Está aí a posse da secretária Helena do Ailibe. Helena que já assumiu vários cargos aqui, foi deputada estadual, foi secretária de saúde, secretária municipal de saúde, foi vereadora da capital maranhense e agora assume mais essa responsabilidade. A gente, claro, deseja uma boa sorte à Helena do Ailibe. E agora o rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver, começam os arraiais da Assembleia Legislativa do Maranhão e de passo do Lumiar. Não sai daí, eu volto em instantes. E aí